Bom dia pessoal, bom dia, o que está descansando passando por hoje? Bom dia pessoal, bom dia. Bom dia pessoal, bom dia. Bom dia pessoal, vamos fazer um sanduícinho aqui para mim, eu peguei bolinho, mamão e estouradinho aqui, o meu café com leite. E essa daí é a primeira servida, né? Daqui a pouco tem uma tia que está me assando. Nossa! Cafézinho da manhã agora, dois ovos mexidos e duas tapioca. É isso aí galera, nosso primeiro dia hoje em Porto de Galinhas, nosso passeio de bugue hoje que veio buscar nós em frente a nossa pensão que a gente estava hoje, que é o Luar da Sereia. Uma ótima pensão, café da manhã muito legal pessoal, muito top o café da manhã daqui. É isso aí, agora o Pai Tio vai conhecer as praias aí pela frente. Tchau, tchau. 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 Tchau.